Desce, 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 calma aí, calma aí, tranquilo, tranquilo, fala aí, senhor. Legado, tá, a comunicação tá cortada, né? Tranquilo, tranquilo, tô na paz aqui do espírito aqui, mano. Te deixava em teu pé. É nóis, é nóis. O cara de carrão desse querendo roubar os outros, mano. Já no iniciozinho do vídeo, hein? Beleza, tô aqui com meu cabelinho solto ali, velho. Venha começar a falar agora, pô, porra. E você acha que eu vou deixar baixo isso? Você acha que eu vou deixar baixo? Ele aproveitou porque tá tendo roubo ali no banco, mano. Isso, policial deve tá tudo lá, mas eu vou dar uma passada ali, mano. Vou dar uma caguetada, tio. Ah, mas eu vou dar uma caguetada. O que é isso, mano? Tô aqui só pra fazer um banho bom, os caras, porra. E eu vou ver esse carro por aqui ainda, hein, mano. Cadê? Não tá por aqui não o carro, né, ó. Rapaz, o servidor aqui tá cheio, hein, guys. Aquele servidor que vocês falaram que é pra trazer mais vídeo aqui, eu vou trazer mais vídeo, velho. Eu vou ali na polícia ali, mas que aguentar aquele carro, velho. Não tem polícia aqui não. Se tiver, é bom que eu paro eles, velho. Se tiver sumindo... Nossa, que buracão ali. Se tiver sumindo textura, é o servidor, cara. Tá muito cheio. Ah, a polícia tá aqui, ó. A polícia tá aqui, hein. Podia dar uma denunciada, hein. Pô, mas será que os caras vão sair agora, velho? Deixa eu ver se eles vão sair agora. É porque tá tendo roubo ali, mano. O que é isso, velho? Deixa eu ver aqui esse cara aqui. Seu policial! Oh! Ah, qual é, seu policial? Dá um rap pra nós aí, velho. Nada, eu vou ali, mano. Vou denunciar, tio. Vou chegar pro policial ali e falar pro cara, mano. Ô, seu policial. E aí? Opa! Vou te falar aqui. Tem um carro... Um carro de milionário aí. Um cara dentro aí, tá ligado? O cara acabou de me assaltar ali, velho. Ali perto da praça. Ok. O carro meio que rosa. Rosa, com detalhe preto. O carro caro. Não sei qual é o nome dele, não. Ah, eu tava querendo tá falando essa queixa aí. Caso o senhor encontrar ele por aí. Tá armado, cidadão. Ok. Vamos tá averiguando isso, senhor. Eu vou tá passando pras viaturas, hein. Muito obrigado, senhor. Sentir confiança, hein. Sentir confiança que não vai dar em nada isso aqui, velho. Puta que pariu, velho. Vou passar pras viaturas TKS, mano. Tá de brincadeira, hein. TKS, tiozão. O cara tentou me levar ali, mano. Só não me levou porque eu já meti um... Pô, nem você meu cabelinho, né, mano. Olha meu cabelinho aí, tio, ó. Meu cabelinho tá solto. Nossa senhora, velho. Essa textura aí, guys. Essa textura é que tá sumindo toda hora. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, um ali acabou de tomar de uma porrada. Rapaz, tá tudo bem, hein, senhor? Nem fala, mano. Provavelmente tá com uma mordaça na boca ali, velho. Vambora, vambora, hein. Bom, hoje é sábado, né. Vocês tão estreando. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Essa semana não vai ter. Semana que vem provavelmente a gente vai começar uma nova aí. Demorou? Já fica espertinho aí. Demorou? Então, terminou o roubo lá no Banco Central, velho. Então, fica esperto aí que a próxima semana que vem pode começar uns novos aí, negócio de polícia, hein. Fica esperto aí. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Então, vambora, velho. Já vim membro do canal também, se você não é ainda, hein. Eu quero é começar a ganhar uma graninha aqui, velho. Eu tô com pouco dinheiro, tá ligado? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. E tá noite aqui. Eu nem ia começar a gravar de noite. Eu espero ficar dia, mas vai acontecer aquelas coisas ali, né, velho. Então, fazer o que, né? Tem os manos vindo na minha direção aqui, de boa. Tranquilo. Faz ideia, tiozão. Tranquilo, irmão? Caralho, tá na stick, hein. Ah, velho, velho. Não, velho, velho. Eu tô indo comprar uma pranchinha de surf ali, mano. Quis-se aberto as praias ali do lado. Ô, o quê? Ô, tiozão. Na moral, desce do carro e levanta a mão. Ah, qual é, mas faz isso não. Levanta a mão. Agora abaixa a mão e tá no carro. Ah, ele tá me tirando. Tem um bom dia. Não, eu saí do carro de novo. Puta que pariu. Ah, eu falo pra vocês verem. Porra, ah. Tá me tirando, mano. Manda eu sair do carro agora. Eu não tenho que sair, tiozão. Os caras tão... Vou fizer de besta ali naquele canto, hein, mano. Deixa eu ver aqui o que a gente pode tá fazendo, velho. Pra ganhar uma grana, tá ligado? Eu quero uma grana, mano. Eu vou meter que eu sou um surfista, tá ligado? Com esse cabelinho, esse carrinho aqui, mano. GG, velho. Pô, calma aí. Eu até podia perguntar pros caras ali, né, velho. Isso aí já me dá um adianto, né. Calma aí. Mas será que dá pra estacionar meu carro ali? Porque os caras tão no lugar que a gente tem que ficar um carro, né. Tem lugar mais um carro? Tem. Tem aqui, ó. Mecânica ali. Mecânica ali deve saber das paradas, mano. Mecânica é um cara que conversa com todo mundo, velho. Ô, mecânico. Ô, mecânico. Ô. Ô, mecânico. Ô. Ô. Opa. Deixa eu te perguntar aí, mano. Qual que é o seu nome? John. John, prazer. Prazer, Gerevaldo Messias aqui. Deixa eu te perguntar uma parada aí, mano. Você não tá querendo ganhar um dinheirinho fácil aí, não? Dinheiro bom, mano. Como assim? Não, dinheiro bom. Fácil, sim, tá ligado? Fala aí, né. Não. Então, você tá querendo, tá ligado? É que dependendo se você não tá querendo, porra. Não, mas depende do que que é. Então, deixa quieto o bagulho então, mano. Deixa eu te perguntar aqui, mano. Parada o seguinte. Cheguei de um local, tá ligado? Me falaram que tem uma praia por aqui por perto. Você pode me indicar onde que é esse lugar? Praia? Exatamente. A única praia que eu conheço é a oeste daqui, né? A oeste daqui, mano? Tranquilo, velho. Valeu aí pela ajuda. Pode ser dar uma malhada lá e tal. Ah, sim. Fiquei sabendo aí da academia pública, né? Pode crer. Não, tranquilo. Então, mano. Qualquer coisa aí... Ah, você faz só a reboca ou você dá aquela reformada no carro também? Dá uma reformada também, mano. Dá uma reformada também? Você acha que aquele porçantão ali, paradão ali, fica top? Dando a reformada, é? Vamos ver lá. Vamos lá dar uma olhadinha lá. O cara é gente boa, mano. Nossa, tá sumindo as paradas ali, velho. Foca aqui, guys. Foca aqui. Vamos lá. Vamos querer falar aí do carro. Esse carro aí é relíquia, hein? Vem de pai de filho. Filho-avô esse carro. Tão vendo. É que na real tá faltando uma prancha de surf aí em cima, né? Você não tem... Os equipamentos pra tá botando em cima. Não, deixa eu abrir o carro aqui pro senhor. Não, tem não. Tem não. Tava querendo os equipamentos pra botar uma pranchinha em cima. O motorzão tá zerado aí, ó. É, tá mesmo. Tá limpinho. Dá uma verificada aqui embaixo, aqui. Dá uma olhadinha aí. Na real, mano, eu queria só que você desse uma reformada no meu carro, não verificar o motor, tiozão. Aí também tá de boa. Dá só uma polida nele aqui, então, e trocar o óleo e o... Então, mas aí que tal? Tô te perguntando a parada é o seguinte. Você não consegue dar uma mexida total no carro, tá ligado? Deixar ali outra cara? Deixar a minha cara, tá ligado? Mas aí, né, a gente que mexe com isso. Ah, então, foi isso que eu perguntei ali, ó. Vai ser só a reboca, tá ligado? É, a gente dá, tipo, a reformada que eu digo é, tipo, dar uma consertada no carro. Ah, entendi. Com atunada a gente não mexe com isso, não. Ah, sim, entendi. E você sabe onde que eu posso estar levando o carro, fazer isso aí? Então, lá no Bênis, lá, você consegue. Tranquilo. Você acha que vai ter gente lá? Vamos lá, cuidado com o carro aí, irmão. Não, não. Não vai, não. Você acha que não vai ter ninguém lá, não, se eu for lá agora? Não, tipo, você chega lá e você mexe, entendeu? Ih, rapaz, pode crer. Tem o seu Z lá, aí você mexe com ele lá. Ah, tranquilo. Então valeu pela informação aí, mano. Tu te devendo alguma coisa aí? Oi? Tu te devendo alguma coisa aí? Não, não. Tranquilo. É nóis, é nóis. Valeu, irmão. Valeu. Porra, gente boa, mecânico ali, mano. Então é isso aí, eu tenho que... Eu mexer no meu carro, demorou, tiozão. Então, eu vou fazer isso logo, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho que tirar a graninha ali logo, né? Eu não sei se lá vai aceitar... Ah, eu vou sei que esses carros estão indo lá para o mesmo lugar que eu, mano. Ah, esses carros estão indo para o mesmo lugar que eu estou indo, velho. Olha o tanto de gente que está indo para o mesmo lugar, velho. Não, tá, não, tá, não. Safe, safe, tá, não. Eu não bati em nada, hein. Não vai pedir para eu me consertar esse carro, não, que eu não vou, não, filho. Ah, aí não dá, né, mano. Aí não dá, tiozão. Olha a merda que você está falando. Repower veículo. Não tem nada quebrado, velho. 10 mil? Não tem nada quebrado aqui, velho. Ah, mano. Aí já era, mano. O carro não vai ser mexido agora, não, velho. Eu vou depositar a minha grana ali, tá ligado? Porra, mecânica aqui o cara está querendo... Porra, ela está me tirando, velho. Vou depositar esse dinheiro de volta aqui, velho. Está doida? Ah, velho, eu queria dar uma mexidinha no meu carrinho. Está ligando, velho. Está ligando, Joe. Meu cabelinho está style, velho. Vamos fazer uma... Eita, nós, eita. Aí sim é caminhoneira, hein, tio. Aí o cara manja dos caminhões. Olha, já vai os caras em cima ali, velho. Já com essas porra aí, eu não vou ficar ali parado. Opa. Ah, de novo não. Ah, falou. Se ferrar, porra. De novo aquele cara parando o sinal, porra. Dá para o malabarismo, essa porra, velho. Deixa eu ir para frente, velho. Caralho, velho. Deixa eu ir ali pegar o... Eu vou ali um negócio ali, cara. Eu ganho uma grana, velho. Tem que ganhar grana. Grana, grana movimenta o dinheiro, velho. E é isso aí que tem que fazer, velho. Já tem um cara ali, demorou. Por que tem dois carros parados aqui? Tinha obstáculo, isso? Estão brincando de obstáculo, os caras ali? Teve uma notícia ali agora que o... Que o pessoal aqui está ganhando uma grana boa. Quem trampa com isso aqui. Então vamos trampar com isso aqui, né, mano. Já que está dando uma graninha, tá ligado? Só para... Vamos ver se tem alguém que está contratando também, né. Que isso, mano. Tem uma coruja batendo no asa. Eu estou cego, é isso mesmo? Meu Deus. Voou a coruja, né. Sumiu. Ah, mano. Onde é que pega o trampa disso aqui, tio? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando você tem dúvida, aperta F10 e dá uma olhada. Para saber como é que faz. Que porra é essa aqui, mano? A coruja flutuou. Caralho, é isso, velho. É só corujar, mano. Tá porra, mano. Tem um nylon aí, velho. Está pendurado de nylon. Ah, é o coruja voa, né. O coruja bate asas e sai voando, né. Caralho, acho que eu chapei uma e não estou sabendo. Essa porra. Acho que eu estou loucão, mano. Que porra aquilo ali é uma coruja no corpo de uma pessoa, velho. Mano, eu não faço ideia, velho. Essa parada aqui, acho que tem que... Tá ligado? Comprar um jornal. Vou comprar um jornal e ver se... Se alguém está contratando para esse lugar aqui, velho. Que foi o osso, mano. Só ouvi... Aí, estou falando. Alguma coisa que eu usei, mano. Tinha uma coruja ali, tio. Que isso, que é de 150. Olha, esses caras que ficam assim, tio. Ô, irmão. Deixa eu te perguntar aí, mano. Eu vi que você estava parado ali aquela hora ali. Você também veio tentar pegar o trampo aí? Sim. Mas você comprou o jornal de hoje? Não, não. O que que tem lá? Não, é que tem que saber se vocês estão... Eu queria saber se vocês estavam contratando aí hoje. Ah, você falou... Ah, é aqui, ó. Me acompanha aqui, ó. Deixa eu ver. Onde que é? Ah, o cara sabe. Ah, já sei onde que é. Ele veio pra cá, eu já sei onde que é, velho. Já vai parar esse sinal, irmão? Só para esse sinal quando você vê polícia, tio. Infelizmente é assim. Se não, vocês me quebram aí, não. A minha, nas edições aí, eu tenho que, porra... Gravar é tranquilo. O negócio é editar depois, rapaziada. Editar que é chato. Sábadozinho, vamos ver se o vídeo fica longo, velho. Vamos ver, hein. Vai, irmão. Você tá achando que meu carro é uma tartaruga? Tá aparecendo, né? Pelo G formato. Mas é uma tartaruga, não, velho. Ah, já achei, já achei. Já achei, não. Já sei, né? Life Invader. Olha, foi aquele carro que tentou me roubar? Acho que foi aquele carro que tentou me roubar, não foi, velho? Se pá, foi aquele carro, hein? Que tentou me roubar, hein? É aqui, ó. Ah, é aqui? É, eles contratam as pessoas aqui. A linha vermelha, porque... Vai dar multa, não sei. É, então. Acho que nem pode parar o carro aqui também, né? Pode parar ali naquela... Na faixa cinza aqui, ó. É cinza, né? Rapaz, na real aqui é uma calçada, né, mano? Na faixa vermelha aqui, eles sempre me multaram, mano. Aí eu fiquei bolado. Aí eu aprendi que tem que parar aqui, ó. Pode crer, pode crer. Dessa aí eu não sabia, não. É que na real, na aula teórica lá da autoescola, eu meio que dá uma colada, tá ligado? Ah, se ele gira igual a mim também, também, pô. Negócio é dar aquela coladinha aqui. Ah, de leve. Só pra passar logo e pegar carta. Exatamente. Vamos ver se os caras tem trampo pra nós. Opa, esse Sedex aqui parece da hora, hein, mano? Acho que vai ser nele mesmo que eu vou pegar, velho. É, eu acho que eu vou nele também, hein, mano? Opa, amigo. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vem aqui ver se eu consigo um emprego, assinar minha carteira aí, que tem que sustentar a família, né? É aí mesmo. Estão contratando aí, mano. Aproveite que tá tendo vaga aí ainda. Abriram muitas vagas, é. Será que tem vaga pra Sedex, mano? Eu vou deixar o currículo aqui. Deve ter, mano, que eu acabei de pegar uma preenchida aqui agora. Acabei de preencher o formulário aqui deles também. Fui aceito já. Na real que eu vou tentar fazendeiro, mano. Eu gosto de trabalhar com fazenda, roça, essas coisas. Goste de tirar leite? Pode crer. Isso aí é uma coisa boa, mano. É bom que você vive mais, tá ligado? É, mano. Eu vou tentar aqui ver se tem... Ó, já consegui preencher minha lista, pô. Foi rapidinho. Pô, foi rápido então. É, digital, mano. Acho que não tinha muita gente na espera não, pô. Esse pessoal já sabe tudo de nós quando a gente nasce, mano. Só botar o dedinho já era. Galera, um bom dia pra vocês aí. Eu vou lá, vou lá, tenho que tentar começar o meu primeiro dia de trabalho. Valeu, eu vou também. Pô, tomara que esteja na paz hoje a cidade aí, mano. Esses dias aí tava tendo muita salto aí, mano. Tô indo pra cá e meu carro tá pra cá. Caralho, velho. O cara ajudou aí, filho. Vai trabalhar também de sedex. Será que não dá não, meu, pegar o mesmo carro, tipo... Ué, os caras são amigos então, porra. Batei em nós, né? Mano, tem uns carros parados no meio da rua do nada, velho. Acho que os caras caem, né? É, os caras caem, fica... Meu, carro. Vambora, vambora. Ah, pegava trampo de correio. Na sombra, tá ligado? Chama o carrinho aqui na sombra, né? Quer dizer, dez por cento de sombra, noventa de sombra. Mas tá tranquilo. Vambora. Vambora, acho que agora vai dar certo, hein? Vamos ver aqui. Safe, safe. Que isso, mano. Olha essa rota, tio. Dez quilômetros? Isso tá certo? Opa. Conseguiu o emprego aí? Consegui, mas os caras abusaram, mano. Primeiro dia já mandou ir lá pro norte, velho. Caralho, mano. Olha o que tem aqui, velho. O mesmo roteiro aí seu, mano. Não tô muito afim de ir muito longe, não. Muito perigoso. Deixa eu tirar a vanzinha aqui, calma aí. Ixi, mano. Olha isso. Dez quilômetros pra fazer a primeira entrega, velho. Mara que ganha grana, hein? O cara vai dar arranhado. Não vai, velho. Onde é que você vai entregar isso aí? Nossa, dez quilômetros. A mesma coisa. Olha, eu acho que eu venho ao mesmo lugar, velho. Que porra é essa? Como assim, mano? Mesmo lugar, tio? O cara vai entregar ao mesmo lugar que eu, mano? Eu acho que é padrão, não é? Tipo, ó... Tá ligado? Automático. Automatizado, velho. É meio que uma parada padrão pra todo mundo ter a mesma coisa. Eu acho que isso também diminuiu um pouco da capacidade das pessoas também. Aí, assim, você pega e entrega pra todos os lugares. Ao mesmo tempo. Aquela linha linha de... Parece que eu pensei que era linha de raio, mano. Meu céu. E esse cassinão aí? Será que dá pra dar uma entrada aí, velho? Esse cassinão? Será que dá pra ganhar um dinheirinho aí dentro? Acho que não, hein? O Brasil não tem cassino. Quer dizer, não é pra ter, né? Tô curioso pra saber quanto é que eu vou ganhar nessa entrega aqui de dez quilômetros aí. Oh, oh! Oh! Oi! A gente vai entregar no mesmo lugar porque eles mandam um avan só, velho. É! Pagulho. Olha lá, mano. Será? O que é isso? Já mandaram a mensagem ali que tem que ler regras novas. Então, se você joga lá, tem que ler regras novas, demorou, irmão? Você joga aqui, né? Lá. Eu não discordo dos caras. É bom sempre ler. Que isso? Não, não. Isso aí não pode, não. Isso aí não pode, não. Que eu não tô entendendo o que aconteceu com aquele carro ali. Como é que é? Como é que ativa isso? Comprou nitro aí? É! Tem outro aqui. Como é que facilita aí a sua vida? Quer um? Não, pô. Que isso? Você vai gastar sua parada aí? Não, não tem problema não. Pera aí. Para aí o carro. Caraca. Cara, tem nitro, velho. Como é que bota nitro nisso aqui, tio? Tu tá safe, tá com touca. Tá dizendo que você não tá com mochila, espaço na mochila aí, mano? Você tá cheio de coisa aí na mochila, hein, mano? Caralho. Deve ser meus bolsos aqui. Deixa eu ver só. O que eu tenho no meu bolso aqui? Pô, tá carregando. Não quer nessa mochila aí, pô. Não, pô. Na real não. Tem mochila não, pô. Eu quero botar no meu bolso. Acho que esse parque tinha que colocar no porta-mala do carro, hein, mano. Mas será que dá também, mano? Eu não sei. Deixa quieto, deixa quieto. Vambora, vambora. Pode crer, vamos terminar logo isso. Vambora, tio. Caraca, tem nitro, velho. Não sabia dessa não. Eu tô sem mochila, velho. Sem mochila não dá certo. Aí já foi sair um pouquinho da cidade. Foi sair um pouquinho da cidade que a textura voltou ao normal do jogo, ó. Vambora aí, vambora. Sábadozinho. Ó o cara passando a mil. Beleza. Tem que comprar esse nitro aí, hein. Vamos ver quanto é que eu vou ganhar com essa entreguinha aqui, porque... Vai cair no limbo que eu sei, hein. Ah, não, mano. Não vou falar que eu morri, não, mano. Só batidinha. Beleza. Onde que eu vim parar, mano? Caralho, vim parar debaixo da ponte, velho. Cara, que bagulho doido. Isso aí, eu ganhei mil e trezentos e cinquenta. Agora eu tenho que voltar? É isso? Eu tenho que voltar tudo pra pegar outra encomenda? Rapaz. Não, por uma encomenda tá tranquilo esse valor, hein. Mil e trezentos e cinquenta. Mas seria top se eu tivesse mais uma encomendinha aqui dentro, né, mano. Vou ter que voltar. Só dá uma checada se é isso mesmo. Ou se eu tenho que entregar em outro lugar. Não, é entregar em outro lugar. É isso mesmo. Lá na cidade. Mas, na vida real, se entregaria lá, depois aqui. Porque se tá mais perto. Mas tá safe. De qualquer jeito, eu ia ter que voltar pra lá. Então, vou voltar pra lá agora. Pra vocês é bom, porque é só o cortezinho, né. Pra mim, eu tenho que ir até lá, né, mano. Então, deixa eu ir. E tá vindo um carro lá tunado. Será que é ele? Deixa eu ver. Ixi, tem dois carros. Vai dar ruim isso, hein. Três carros. Deixa o trabalhador. Deixa o trabalhador. Isso. Segue seus rumos aí. Isso. Volta não, tiozão. Volta não. Ah, não, mano. Tá acabando a gasolina. Meu Deus do céu. Me deram uma van sem gasolina. É isso aí. É isso aí. Van sem gasolina. Agora, onde é que tem posto aqui? Mais perto. Posto mais perto. Rápido. Pensa, 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 pensa. Direita. Tem que virar direita aqui. Tem um posto. Nossa, gasolina. Vai. E isso, mano. Tava chovendo. Ficou meio que de noite. Já tá dia de novo. É isso aí, tio. O bagulho é esse. Tem que ficar dia. Dia faz ficar vivo. A luz é a esperança, mano. A claridade te dá clareza. De todas as coisas que estavam escuras, velho. Então, surfar pega onda, velho. E meu carro não vai chegar no posto, não, hein. Eu acho que meu carro não vai chegar no posto, não, hein. O Nicolau está anunciando uma propriedade no valor de 300 mil. Caralho, 300 mil, velho. E aí, mano? Como é que eu vou? Não, não, não. Morre, não. Tá perto, tá perto, tá perto. Vai ser sacanagem, mano. Não deixar eu subir esse morrinho aqui pra abastecer, hein. Aí, não, hein. Olha isso, velho. Ah, não, velho. O posto tá ali na frente. Olha ali no minimapo, velho. Cadê a polícia? O polícia podia dar uma ajuda aqui, hein, polícia. A sabu, velho. Ah, vai, desgrama. Não para aqui, não, velho. É muita sacanagem. O posto tá a 50 metros, velho. Vai, vai, vai. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, velho. Caralho, mano. Que isso? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá chegando, tá chegando. Isso, isso. Mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tem que ser mais, velho. Aí. Aí. Aleluia. Agora vai todo o meu dinheiro que eu acabei de botar lá nesse carro que nem é meu, velho. E eu não vou encher tudo, não, tá? É só um tanto que eu vá... Ah, não, mas eu tenho que fazer mais entrega, velho. Ah, caralho. Vamos ver quanto é que vai de dinheiro embora aqui, hein. Vou botar 50%. Cara, nem sabe, bicho. Safe. R$245,00 a gente bota a gasolina. Aí. Tô aqui de gasolina, agora tá na metade. Olha pra continuar, hein. Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar isso aqui. Deve ganhar a mesma coisa, né. Foi praticamente a mesma distância pra tá entregando. Mas eu não sei se aqui é pelo peso, pelo tamanho, pela quantidade de encomendas, de que eu entregar no mesmo lugar. Pela mesma pessoa, mesmo significado que tem. Então, vambora aqui, velho. Não sei se isso aí vai fazer com que você veja até o resultado que vai ser entrega, né. Mas se você tá até aqui, vendo e assistindo até agora, provavelmente é isso aí, velho. O cara tem de carro que fica parado nesse lugar aqui, mano. Os caras moram no hospital, velho. Ó, tem uma encomenda perto da polícia. Vou aproveitar e vou dar uma passadinha ali pra ver se alguém já encontrou o cara que tentou me roubar, né, mano. Por que não, né. Aí, do ladinho aqui, ó. 910. É. É. Safe, tá safe, tá safe. Vamos lá ver lá. Vamos lá ver se eles acharam o cara que tentou me roubar, hein. Vai, vai, vai que achou, né, mano. Vai que achou, tiozão. Cadê? Se tem gente aqui. Tem um cara ali, mas eu acho que ele não é policial, não. Não tá com farda. Não tá com farda, não faço ideia de quem seja, velho. Policial, amigo? Tá policial? Opa. Pode falar. Ah, sim. Então, eu denunciei há pouco tempo aí um rapaz que tentou me assaltar ali na... Perto da praça. Queria saber se tem alguma informação, se já foi pego o rapaz. Infelizmente, a gente não conseguiu apreender ele ainda não, senhor. Correto. Não, tranquilo, então. Muito obrigado aí pela informação. Nós estamos na busca. Beleza, valeu aí. Caralho, o cara tem a mesma cara daquele outro que tava fazendo o Sedex agora, mano? Eu tô doido, essa porra. Vamos embora. O cara não tem nada e nenhuma informação se o cara foi pego, velho. Tá safe. O mesmo cara me liberou, né, mano. Meu Expedite por hoje já chega, mano. Do Sedex. Fala assim, caralho, foi duas entreguinhas e você já parou, mano. Mano, já tô trabalhando tem duas, dois dias já, velho. Já ficou dia e noite, dia e noite. Mas daqui a pouco eu vou ter que cobrar justa causa dos caras lá, velho. Estamos nós chegando aqui. Estamos nós chegando aqui. Para, para. Entregar. Cadê meu carrinho? Tá bem ali, tá bem ali. Vamos entregar o caminhãozinho. Como é que faz pra guardar essa van aqui agora, velho? Acho que eu posso deixá-la aqui e ela some sozinha. Ela vai ser guardada pelos outros funcionários, tá ligado? Igual isso aí, ó. Do nada, tá ligado? Então, tudo tá ligado, velho. Tudo é com nada e tudo é planta, velho. Tá ligado? Planta é vida e... O meu carro está aqui. Safe do safe, mano. Se liga. Eu fui lá no outro mundo e voltei e eu consegui abrir o meu carro, mano. Vocês estão ligados por que eu estou falando isso, né? É raro, hein? É raro isso acontecer, hein? Vamos embora guardar essa grana. Vamos embora guardar essa grana porque... Última vez que eu fiquei com muita grana no bolso... Eu guardei lá no banco também. Vou aproveitar e fazer isso também, né? Não vou perder o costume, não. Ficar com o dinheiro na mão não dá certo, não. Vou dizer pra vocês, ó. Já tá chovendo de novo, ó. Tá chovendo de novo. Pra ninguém é besta, né, mano? Mano, eu sei que essa cidade chove muito, tá ligado? Eu sei que chove muito e a gente já... Já está precavido aqui, né, mano? Precavido. Vamos voltar, vamos voltar. Beleza, aí tá empinando corretamente, mano. Eita, nossa. Tem polícia não, né? Isso! É isso aí que eu gosto, ó. Continue empinando, palhaça. Tomou-lhe o bandão que sabe, tio. Nossa, o cara não levantou, não, velho. Ué, mano, como é que eu tiro isso da mão agora? Ah, tá a barra de pá. Esqueci disso. Ué, como é que eu tiro isso da mão, mano? Ah, não. Esse cara de novo, não, mano. De novo esse cara aqui, mano. Fala aí, irmão. Salve, cabelinho. Tranquilidade? Tranquilidade, irmão. Caralho aí, tá na stick, hein. Ah, não, tem que tá, né, mano. Vai querer também me tentar me assaltar de novo aí? Não, né, mano. Por favor. Deixa eu assaltar, pelo amor de Deus. Tá louco, filho? Não, aquela hora lá o pessoal mandou sair do carro, porra. Aí, ó, quem mandou sair do carro aí. Filha da puta. Esse cara acabou de atropelar um cara ali de moto, mano. Eu vi, filho. Aí, entrou no carro deles, caralho. É, tio, zão. O cara é Uber, é o Uber, é o Uber, é o Uber, é o Uber. Só entra mulher, filho. Desce aí. Rapaz, com esse carrinho aí. Mas, como assim, porra? Com esse carrinho, até eu, entra aí, mano. Porra. Ih, ó, vou te dar as ideias. Quem entra naquele carro ali tem que passar marcha, mano. Nada aí não, irmão. Deixa essa carta então, velho. Caralho, que nem é o que, uma Ferrari? Isso aí? Ah, Lambo, Lamborghini. Ah, sim, pode crer, mano. Qual o teu nome, padrinho? Meu nome é Jeremias Adalto. Jeremias? Salve Jeremias. É, lógico, qual o nome do seu Antônio? Antônio, pode crer, mano. Caralho. E esse aqui, mano, é normal, tá ligado? Os caras dá zerinha aqui, tem polícia não? Ah, então, mano, a polícia tá por aí. Logo menos tu vai ver a barca parando eles aí. Os caras que é vida louca, né, mano? E essa sombria? Rapaz. Não, e tá com a britadeira na mão, olha lá. Eu tô vendo isso, mano. O cara tá na folga do trampo dele ali. É isso aí, filho. Serviço não pode largar não, mano, tá certo. O cara é bom, filho. Caralho, essa sombinha da tua. Aí, ele aí, ó. Aí, ele que mandou tu descer e entrar na... Ah, pode crer, mano. Se eu fosse tu, esperava passar ontem, encontrava ele na rua. Mano, desce, desce do carro. Quando ele descer, tu fala, entra no carro. Agora desce de novo. Faz ele de comédia. Aí, mano, cara, quem fez isso contigo, mano? Mano, cara, nego fez isso comigo uma vez, filho. Fiquei boladão, tá ligado? Nunca mais, porra, viu, maluco. Acabaram de fazer comigo ali, mandaram descer do carro ali. Filho. Toma. A última maluco que fez isso comigo. Tá sete pra um baixo da terra, filho. Virou coveiro, filha da puta. É uma gangue ali, ó. Fica naquele cantinho ali, mandando subir e descer do carro, mano. Tá esperto. Ali na esquina ali do prédio ali. Exatamente. Rapaz, só tem vagabundo, velho. Vou te contar, viu. E aí, brother. E aí, malandro? Algum mecânico aí ou não? Porra, se tiver, seria bom. O carro tá todo fodido. Ele maluco que avançou o sinal vermelho. Eu não sei se tem mecânico, mas tem um... Tem uma oficina ali embaixo que o cara cobrou 10 mil pra dar uma mentira nesse carro aqui, mano. Porra, mano, eu também, cara. Preciso trocar uma para-brisa que o cara bateu do lado, velho. Cara, tu pagou 10 mil pra arrumar o carro? Não, mano. Quanto custou o carro? Ele pediu 10 mil, mas eu não fiz isso, mano. Esse carro não pregou. Ah, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Eu tô doida não, pô. Gastar jogar dinheiro fora. Só por via de dúvida, assim, quanto é que custou o carro? Doze mil, velho. O cara comprou 10 mil. Eu fui lá, velho. Fui lá 10 pau o cara cobrou, velho. Falei, cêêêêêlo. Não, 10 pau não dá, não. Mas o que é? Todo o carro 10 pau ali pra eles? É, sim. Beleza. É pra ter a obrigatoriedade de chamar mecânico, pô. Ah, então. Mas é que tá. Nós chamamos, o cara só vem pra guinchar, mano. É, então. Se ele vier aqui, eu chamei um aqui, tá ligado? Se ele vier, ah, vou guinchar. Vou dar-lhe um socorro na cara dele e vou embora, filho. Acabou. Pode, cara. Pouquíssimas ideias. Vai guinchar, vai guinchar o caralho. Ih, mas eu vou lembrar dessas palavras aí que tu falou que vai dar um socorro na cara do maluco. Assim que ele chegar aqui, eu vou falar aí. Aí, filho. Sem problema, sem problema. Tá ligado aqueles 800 mil? Então, vai sair disso daí. Beleza. Beleza. Tá, porra. Os 800 mil que você não vai receber, já digo isso. Beleza, então. Beleza. Cê só... É, o Jeremias. É só um piloto de avião, ô? Mas é um minerador. Ah, sim. É, cês viraram mineiro também? Cês tá sabendo dessas, Jeremias? Cê ficar falando Uai Tren, comer pão de queijo aí, cê ganha salário, mano. Os caras falaram aí que mineiro foi bufado. É, assim mesmo? É. Caralho, fala, fala com quem que eu tenho que falar isso aí, mano. Apareceu aqui do ladinho, aqui assim, tá ligado? Em vermelho. Mineiro foi bufado. Que não sei o que. Eu falei, porra, vou começar a falar Uai Tren aí. Tá safe, né, porra? Exato. Comer uns pão de queijo, mano. Tá certo, tem que começar a fazer isso aí mesmo. Esperar só o dinheiro cair na conta, tá ligado? Minerador não vira, não, velho. Ah, parece que eles arrumaram, mano. Tá dando quanto? Tá dando quanto cada pepita de diamante lá. Não, abandonamos, abandonamos. Ficar batendo pedra lá, não é funcionante. Vocês dois, cê tão querendo ganhar dinheiro fácil, irmão? Vocês dois? Tão querendo, velho. Também tô, irmão. Sabe o quanto que tem, não? Essa parada. Porra, achei que ele ia falar que tinha um trampo perfeito pra gente. Eu também achei, tá ligado? Também tô querendo, porra. Vou te falar que eu até fiquei com um pouco de raiva de tu agora, na moral minha. Não, não. Ah, você mandou a letra aí. Aí você mandou a letra, eu falei, ih, o cara tá com trampo da hora. É, exatamente. Como é que eu tô com trampo da hora, mano? Não, meu carro aqui, tio. Ué. Ué, colecionador, mano. Achei que ele ia sair como. Caralho, ele vai fazer a boa pra rapaziada aqui agora tudo, né? Tá com plano mirabolante na casa do caralho ali na mente já, pra não... Tem porra, hein, mano? Nada. Entregar a caixa na casa do caramba, fi, pra ganhar 50 pila, tio. Tá doido? Beleza, aí o Samu tá dando drift, filho. Aí, é tudo diferente aqui, mano. Que porra, né? Isso aqui é pouca, isso aqui é pouca. É, irmão. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, que parada que é, mano? Caralho. Vou te falar, viu? Olha lá o bichão mesmo, tá brabo, hein? Rapaz. Não bateram no meu carro, tá de boa. Aí ele vem aqui, cara. Aí, ali, mano. Ô, o cara tá mal, hein, velho. Chegou dando a mamada, mano. Ah, é. Parada, vou lá, que eu tenho que ganhar uma grana, mano. Tá ouço, padre. Ô, mas aí, aí, o... O Jeremias. É Jeremias? Não, papo, é isso aí mesmo. Vou te falar um bagulho. Vamos chamar o Samu pra essa porra. Tem um estabelecimento ali que me falaram que eles pagam 250 mil cada festa que tu faz, mano. É Vanilla. Tá uma passada lá, pô. Piano. Quisando dinheiro fácil. Quase, se tu quiser dinheiro fácil, mano. Cadê o mecão? 250 mil por festa. É o seguinte, Jeremias. Eu, eu, eu. Pode ser que seja um pouco doloroso no começo, mas depois tu vai acostumar. Game mecânica aí, game mecânica. Aquela coisa que tu tem que fazer assim. Tudo na vida se acostuma. Tá, 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 tá. Tem dinheiro. Tá, 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 tá. Beleza, Samur. Tem rua não, né, porra. Carai, passa pro cima do meu carro, velho. Tá querendo o que, um rachinho? O que que cê acha de botar na reta aí pra ver qual que vai mais? Será que cê aguenta? Ah, eu não sei não, hein, mano. Cê tem que ter muito carro pra conseguir competir nisso aqui. Filho, aqui é tipo, opala cês caneco, tá ligado? O medidor de velocidade aqui é acúdio, entendeu? Vamos, quando tiver. Medidor de velocidade é pra pouco, filho, é que eu nem tenho. Ah, é isso aí, sim. O negócio é andar sem saber a velocidade, irmão. Exatamente. Acendeu, dá o pé, filho. Deixou então, vambora. Demorou então, mano. O churria tá aqui fritando, ó. Meu Deus, a polícia não tá aqui não, né, mano. Porra, sinal quebrou, véi. Caralho, sinal de São Paulo, essa porra. Aí, ó. Gegetes, ó. Ah, porra, hein, véi. Ah, porra, sante, irmão. Dá licença. Que isso? Passou um carro do meu loto que eu nem vi, véi. O cara sumiu. Caralho. Ah, véi. Deixa eu ir nesse vídeo, véi. Valeu, falou. O vídeo já tá grande pra vocês, véi. Fui, véi. O vídeo já tá grande pra vocês.